Interessados em conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos, ProUni, tem prazo até 31 de março para se candidatar às vagas remanescentes do processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2016. As inscrições serão feitas somente pela internet. Podem se inscrever professores da rede pública de ensino e estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2015. O candidato não pode ter nota zero na redação e precisa ter, no mínimo, 450 pontos na média do ENEM. As bolsas remanescentes não terão efeito retroativo. Saiba mais em portal.mec.gov.br.